O Ministério Público da União exerce o controle externo de todos os órgãos do país e tem como chefe o Procurador-Geral da República. A ele cabem prerrogativas como propor ações penais contra autoridades que tenham foro privilegiado, entre elas parlamentares, ministros e até o presidente. O Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, composto por quatro áreas, o Ministério Público Federal, o militar, o do trabalho e o do Distrito Federal e territórios. Mas apenas os integrantes do Ministério Público Federal definem a lista tríplice com os indicados ao cargo de Procurador-Geral. A escolha final é do presidente da República. Apesar de essa já ser a prática, a proposta em análise no Congresso torna a lista tríplice exigência constitucional. A iniciativa teve o apoio unânime da categoria, mas os integrantes do Ministério Público da União, que não têm direito a votar na elaboração da lista, reivindicam participação no processo. A Associação Paulista do Ministério Público defende e sempre defenderá a eleição do mais votado e pleiteia que exista um mecanismo segundo o qual todos possam votar e ser votados, pois este é o princípio máximo da democracia. Nós pleiteamos que nós devemos participar amplamente desse processo de escolha, tanto votando como sendo votado. Os integrantes do Ministério Público Federal são contra. Eles acham que ampliar o direito de voto compromete a liderança do MPF, porque esse é o único ramo que não tem um procurador específico. O chefe do MPF tem que ser escolhido só pelo MPF. O chefe do MPU, que é essa matéria administrativa, tem que ter uma construção mais rica e melhor. O fundamental é que nós possamos trazer para a Constituição a institucionalização da lista tríplice, para que não tenha mais ameaça à indicação do Procurador-Geral da República, para que se respeite o princípio da autonomia do Ministério Público consagrado no texto original da Constituição de 1988. e até oito.